o salve quadro novo né você sempre fala a gente quer ver mais conteúdo na academia e tal vai rolar só que antes disso eu vou passar aqui no guilherme o lado do guilherme que vocês não conhecem vamos treinar viado para treinar e tomar cerveja eu tô sempre preparado irmão cachorro quer me agredir suave olha que mentiroso só ameaça aí caiu o microfone na cabeça do cachorro entrevista automático foi mal foi mal que você começou na academia tem uma grande referência aí um grande ídolo é o felipe franco a entrada do quarto eu quero chegar assim um dia esse aqui é de verdade inspiração vem com a gente olha o tanto de fotos do fé franco que ele tem no quarto dele essa daqui das costas antes de dormir aquela ali é a que mais me toca essa aqui eles me linguido não aparece o et do mibe porque olha como é que o cara e ficou assim ó ganhou o prêmio olha eu tá segurando ele mesmo na estatua cara parece aquela estátua do beckham que deu errado lá que os caras fizeram a piada tem até o felipe franco no corpo do hook e se eu te disser que a gente vai treinar com o felipe franco agora está de brincadeira tô te falando a gente vai realizar esse sonho lá na academia dele e você vai galera toda a emoção desse momento vamos iniciar agora esse quadro novo onde a gente vai estar treinando sempre com a pessoa foda porque a júlio gui fala um pouco mais academia fala um pouco do trem não fala não sei o que mano nós é um bom mas o movimento é assim é capaz da gente falar merda é então a gente vai deixar para quem sabe que é franco monstro a partir do momento que a gente fala de orientação de treinamento é importante que as pessoas fiquem sabendo né a musculação em si ela faz uma diferença muito grande não só corporal quanto mental quantos anos mano treino mais de 20 23 já 38 anos de treino quase a minha idade mas me deixou motivado porque eu tô com 30 tô sentindo que fudeu afundando a gente acha que às vezes fica mais fácil mas não fica mais fácil né você vai encontrando cada vez mais obstáculos pela frente e o que ele falou é real mano você vai treinar é além de estética você sai bem do treino se sai feliz seu dia está mais alegre depois que eu treino mano dá um dizem que o dia alegria o dia rende eu queria treinar de manhã para conseguir já começar o dia bem libera endorfina serotonina vários hormônios de felicidades para que você tenha um upgrade na vida muito melhor depois que eu faço uma esteirinha que eu sento na mesa que eu vou tomar um café o cara parece que eu ali eu comecei a viver do dia rende que você a partir dali mas já começou seu dia certo fazer uma atividade essa pessoa não tem esse tempo não deixe de treinar em outros horários faz bem também né sempre vai ser um convidado aqui nesse quadro e esse convidado vai sempre passar coisas pra ele aprender pra você também de amador pra amador e a gente está colocando agora o corpo a você tem quanto eu tô com 106 fibra né já tô na na condição já tô secando mais agora mesmo é que chegar no quiosque é tomar caipora não toma uma só tão assim por né mano teve um dia assim eu tomou mil deus que na hora os cara também não fala que tomar uma não é porque a parte que eles são amadores eles vão fazer um treino de amador eles vão fazer um treino com a instrução de um grande profissional fodeu fodeu ah e comenta aí quem você quer no próximo treinão aí o aquecimento nada mais é do que é um aquecimento específico para o músculo que você vai treinar né a gente vai encher vai preencher de sangue essa região do latíssimo do dorso para que você tenha aquela expansão do dorsal mesmo para você andar cabide igual os caramba né como é um treino já começa a barrar em tudo o primeiro exercício que eu faço é puxador frente diretamente no latíssimo do dorso uma pegada mais fechada como você vai trazer e vai espremer a musculatura do dorsal e um dois três segura 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 jogo sangue sinalizou a onda aí e o moleque esboçou uma reação é caralho você é louco na cara aqui ó fechada é caralho já é sério treino sério segura um dois três segura mais um dois três duas mais uma melhor de todas vamos segura espreme espreme sinaliza espreme subiu vamos já outro irmão na mesma coisa isso aqui é considerado a primeira série não é só estamos sinalizando caralho que esse menu cara isso aqui é o aquecimento é ó tem gente que fala que é o dedinho para cima aqui tem gente que fala que é para baixo e aí eu eu gosto de trabalhar a pegada assim entendi não faço ela perderão tá né mas não vai influenciar em quase nada em relação à parte muscular e a pegada fechada que eu falo pedreirão pegada agressiva né pode tudo as mãos é mas eu vejo seus calos tá suave a mão já acostumou já não já tá até um pouquinho aqui é mais nada de boa as duas 11 a boa melhor de todos o finalismo marcha mano o cara zero expressão foco na respiração cara zero expressão mano o importante também galera você tem a consciência que você vai puxar você tem que fazer ele como se fosse trifásico você faz uma adução escapular fecha ele todinha e espreme o dorsal embaixo passando a parte de sinalização foram duas séries agora a gente começa a dar andamento mais assim pra mim pra mim não tava tão tranquilo não é que hoje a gente tem uma diferença aí de hoje dizer assim como a gente vai fazer um trabalho meu que eu não conheço as cargas que vocês levam nem a gente sabe direito é cada dia é uma coisa trabalha na intensidade de uma maneira que é perceptiva eu vou percebendo no que é um movimento não é bom você falar tá diminui já manda real para a gente vai bonitinho a diferença do julho para mim a gente tá treinando junto eu não preciso me esforçar para acompanhar a carga dele e fazer o treino errado pra mim a gente não tá fazendo uma disputa de carga a gente tá colocando o que intensidade ao músculo nas academias por aí a galera é de nada você vai disputar carga beleza você vai andar na praia carregando supino você vai andar no shopping carregando uma máquina faz uma porra de uma lesão já deve ter se fudido muito já também com lesão em 2017 ficar 35 dias sem treinar só que ela influencia até hoje os meus dias atuais que é um grupamento muscular escondido atrás da escapa 35 dias sem treinar e agonia então eu tava numa fase absurda para competir eu fiquei muito zoado tá ligado eu tive que tomar antidepressivo e tudo mano ó presta atenção que você vai tentar fazer a mesma coisa que você fez anteriormente certo só que nem a contagem de tempo você só isola lá um pouquinho exometriando músculo e volta beleza 11 vai mais 12 mais 3 vem o louco vem 1 2 3 boa nossa senhora realmente fez uma careta o cara tava parecia que tava lendo um jornal mano 10 vai mais vai mais vai mais 11 12 entrega tudo agora para mais 3 rouba 1 vamos 2 3 boa caralho meu amigo meu amigo oitentinha é vambora ah deixa eu mijar se não vou mijar no banco aí vamos lá vambora caralho vai vai fazer essa primeiro caralho vou mijar na faca de mim vai pode mijar caralho que já dois a melhor melhor de todas segura ai matou empurra você tá passando o que eu faço antebraço tá indo pro caralho 7 vai ter 10 estou sofrendo 8 estou sofrendo 9 mais uma 10 vamos 2 vamos 2 que eu vou com você vamos mais um é garoto segura é só isso aí você já desmaiou de cair para trás esses caras eu vou cair hora que eu levantei cê tava lá na rua o felipe franco estava ali em cima tava vendo as coisas Isso que é bom, mudar um pouquinho o treino também, que a gente tá sempre fazendo a mesma merda, no cu, só de... No cu? Ele não falou no cu? Não deixou nem eu concluir. Manter o troco mais letto, acho que tem um troco mais letto. Encaixa o nervo de sal, isso. Em vez de você deixar o ombro fazer isso aqui, uma rotação interna, encaixa ele, isso. Entendi, agora sim. E encaixa ele mais. Bora. Trabalho. 5? Você tá me roubando. 6, vai mais. Foi mais. Nossa, ele não sabe cantar. Não sei. Não, não, continua, porra. Vai, caralho. 8? Tá escorregando. Boa. Calculado. Nossa, viado. A gente nem conta, sério, o bagulho é intensidade, mano. Nossa, ele é os caras que não sabem contar, eu tenho a raiva desses caras, mano. Você tá aqui na sua cabeça, 8, o cara vai lá e fala, vai, 3. O bagulho te quebra, mano. Porque pra nós, ali no número em cima, né, é só um detalhe, tá ligado? Ai, pega a luvinha lá. Irmão, vem aqui que você vai fazer o trabalho depois, certo? Você vai pegar uma buchinha e aí você vai passar no cocielo uma buchinha pra ficar tirando Esses poros dele, beleza? Isso aí faz alergia, mano. Alergia, né? Fazer um sabonete da alergia. Você vai pegar um Scott Bright e vai fazer isso todo no alisamento nas costas do cocielo. Todo cara que treina, que tá ficando forte, que tá com isso aqui nas costas, é alergia. Todos. Alergia causada... Sabonetes ruins. Sabonetes ruins. 10. Zero a mais. Um moro, um moro. Você tem a consciência corporal boa ou não, mano? Consciência corporal boa, o que significa isso? Consciência corporal é quando você consegue colocar um movimento diretamente na musculatura envolvida do seu treino. Conseguiu fazer o quê? A puxada, aduzir a região da escápula e espremer o latíssimo do dorso. Se você é um cara que puxa aleatoriamente, você vai acabar trabalhando dedo, punho, cotovelo, glenumeral pra chegar nas costas. Isso foi um elogio? Foi, pô. Por isso que eu carrego a sua foto no meu sapato da rede. Ele, o que eu tava fazendo, ele falou que você tem a... Consciência corporal. Consciência corporal boa. O seu treino já é mais trabalhado de academia, você já tem a prática. Então, você já manda benzão, já. Ah, foi um elogio? Foi. Põe a foto dele também. Oito. Mais. Está escorregando. Vamos. Dez. Vamos. Onze. Vamos moro. Vem com você. Vem. Segura. Isso. Você não tem uma pegada firme, né, pessoal? Não tem, mano. Eu bato a panela com a mão mole. Você segura meu borrachinho dentro. É, mano. Eu vi que tá escapando. Escapa toda hora, mano. Você fez uma cara agora que eu acho que eu nunca vi na minha vida, mano. Você quer a mão grande, velho. É, mano. Eu fico pôndo borrachinha pra segurar. Não, dá pra usar um strep. Não vou dizer que é ruim, mano. Tem exercício pra... Não tem, tem. Tem, por favor. Você não usa esses dois dedos aqui, ó. Pra nada? Em mim, eu uso esse. Não, e você, né, cara? Tá bem, hein, caralho. Sem dor, sem ganho. Isso aqui tá absurdo pra mim, mano. Já, já, suas costas, você vai ter que tá com espinha também. Eu tô tratando com o dermatologista, eu tô sem alergia. Vocês que são homens, vocês conseguem sentir o cheiro do suor do seu próprio saco daqui de cima? Às vezes eu saio do treino e eu falo, nossa, tô sentindo daqui. Só que só eu sinto. Saco explosivo. Não é que alguém pegou e falou que cheiro do saco. Não, eu sinto. Nossa, que... Marofa absurda. Que narina aguçada, hein, mano? Cheirou muito saco, hein, parça? Não, o meu. Pode cheirar de saco, caralho. O meu, quando você fica com ferido. Não, não precisa tomar banho. Não, mas com ferido não é uma coisa, né, parça? Não, mas aí já absorveu. Já absorveu. Aí eu sinto daqui de cima. Eu falo, nossa, fedeu. Aí eu vou pro banho, né? Que é isso. Estraguei o clima. Olha o cheiro do saco, ó. Sim. Seis foi. Troca o lado. Já vai direto. Dois. Vamos. Três. Vamos. Pra não falar que eu... Vamos. Fazendo com ajuda, caralho. Quatro. Me ajuda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mais um. Nossa. Vem, vem, vem. Vamos. Trabalha. Seis. Sete. Mais um. Oito. Troca o lado. Seis. Sete. Nossa senhora. O Lú, tem mais? Mais um. Aí fodeu. Essa aqui vai ficar mais pesada. Só pra lapidar. Oito, duas, dez. Vamos. Uma, mais um. Boa, garoto. Sete. Oito. Duas. Nove. Mais um. Aí. Aí é foda, hein? Exercício também pra grande dorsal. E aí a gente vai colocar agora em um movimento diferente na outra máquina. Pra colocar a escápula pra fora do jogo. Da puta! Do lado demais. Vamos. Um. Bora. Dois. Alonga o braço, porra. Seis. Sete. Toma aí, toma aí. Vai. Oito. Aí. Mais. Oito. Duas a mais. Nove. Vamos embora, vamos embora. Aí. Bom, galera. Esse foi o último episódio aí do nosso projeto. É isso aí, ó. Pode descansar agora, dar uma recuperada que a gente vai pro próximo exercício agora pra colocar a escápula mais em jogo ainda e trazer mais muscularidade aí pra essa região. Deu falta de tudo. Minha vida eu vi ela ainda, assim, ó. Eu vi ele com a mão, assim, ó. Vem, filho. É. Usa o meu cupom. O cupom tá na tela. Pra você ter desconto aí na sua suplementação. Eu uso o meu. Põe o meu na tela também. Não, só o meu. Ah. Não é pro caralho. Oxe, folgando. Isso aqui é novidade, tá? Se eu fiz isso aqui, foi umas três vezes da minha vida. Alonga lá. Pegada aqui? Isso. Você vai fazer isso aí, você vai fazer assim. Você vai virar a pegada. É o alongamento que ela dá nessa região da escápula, ó. Ela faz com que os dorsais realmente apareçam e o movimento de alongamento. Gira a mão e espreme o dorsal. Não deixa vazia. Valeu. Mano, não é diferente isso aqui, hein? Sem pulso. Boa. Você tá ligado? Eu sou campeão de careta, né? Eu faço as caretas aqui. Faço uns bagulho aqui. É, caralho. Lembra do... Qual era o nome dele? Fazer assim, ó. Rodela. Sou rodela, cara. Eu sou elástico. Bora. Oito. Vamos. Nove. Mais um. Bora. Aí. Esse treino hoje, a gente fez uma ênfase por essa região mesmo, de latíssimo do dorso. Faz aqui o V. Ah, eu não sei essas coisas. Eu também não sei. Mas é isso, é isso. Tá vendo ele aqui, ó? Ó. Isso aqui é latíssimo do dorso. Caralho. Isso aqui é o que dá o desenho das costas. Meu treino, ele tem a ênfase e depois região do subescapular. Então, virando aqui, ó. Abre, abre a escápula. Ó. Você tem um pequeno desvio de elevação de ombro no lado esquerdo. Dá pra gente fazer um trabalho com você de um pouco de rotação interna de ombro. Desculpa a minha lesão de olhar, mano. Caralho. Vocês veem como o cara é foda mesmo. Eu tenho esse ombro aqui zoado. Foi filho. Tá ligado agora também que é, né? Ficar segurando, né? Ficar isso aqui, ó. Tá melhorando agora. Cara, eu tenho um rapaz que arruma... E são os meninos que trampam comigo, né? O Rodrigo. A gente podia marcar uma vez pra você no Rodrigo. Teve época que esse ombro aqui atrapalhava tudo. Se eu deixar, eu falo todos os músicos das suas costas tranquilamente. Acaba comigo também. Moleque, é o primeiro episódio. Moleque, é uma ressonância humana. É muitos anos fazendo, troca. Ressonância humana é foda, mano. Mas é importante saber, pra você saber onde focar. Onde melhorar. Exatamente. Foi duas. Mais uma. Aí. Boa. Nossa. Aí o cara cai pra trás do nada. Quando bate assim, no meio do treino. Você tá no treino pesado, bate aquele sono. Começa a bocejar. Uma das maiores coisas que as pessoas fazem durante o treino é... O pico de esforço, ele tem muito a ver com as partes hormonais. E aí, normalmente, as pessoas, por mais que às vezes tomam pré-treino, você vai e treina, faz esforço e fez assim. Essa bocejada, ela tem muito a ver com as questões hormonais que são dispersadas durante o treinamento de esforço. Então, isso tem muito a ver também com a parte alimentar, mano. Então, às vezes, não é nem porque você tá cansado, mano. É o seu organismo que tá tentando se adaptar a uma fase muito de esforço. Essa foi foda, essa foi foda. Boquinha de vó, velho. Bora, bora, boca murcha, vamo. Bora, boca murcha. Que boa foi isso. Vou fazer um clipe agora só com as canetas nossas. Vai entrar aí, ó. Boquinha, boquinha. Mano, boquinha horrível. Eu odeio gente que tem boca de caçapa, mano. Assim, ó, de sacola, assim, aí eu vou ficar com raiva de mim, mano. Você que trabalha com harmonização. Se quiser ajudar uma boca de vó aí, ó, colocar um lábio. No primeiro quadro ele vai me apelidar já, mano. Boca de vó, é do caralho. Eu queria ter esse apelido. É do quê? Boca de vó, chama a boca de vó ali. Boca nojenta, velho. Mas, nossa, cozinha que é hemorroida. Bagulho feio, mano. Boca de vó foi fora. Não vai esquecer isso aí. Dá sentido, dá sentido, hein. Arroba a boca de vó. Quatro. Cinco. Seis. O que que nós estamos fazendo, hein, minha? Estamos treinando e tendo uma consultoria fodida, irmão. De graça ainda. Ainda nós estamos muito perto. De jeito. Essa pegada aí, nunca fiz, hein. Você vai curtir a pegada. É uma pegada que ela vai te proporcionar uma puxada diferente. Não vai te machucar a mão, igual as questões da outra barra que você pega meio brocha. E você vai pegar mais firme, assim, borrachudo, tá ligado? E vai alongar, ó. E vai trazer. Mas mantém as costas reto, então. Sem jogar ela pra trászão. Você pode jogar ela pra frente. Mas pra trászão, assim, não. É, tem uns caras que fazem isso aí. Não, não. Pra gente manter uma pegada mais assertiva do latíssimo em si, é melhor que você se mantenha ao máximo com uma inclinação leve. Não joga tudo pra trás. Se você ver que a carga tá alta, a gente diminui. Espremendo. Trabalhando os dois lados. Caralho! Não, tá bom. O peso tá bom. Eu fiz concentradinho, bonitinho. Tá bom pra você. Não, você consegue também, cara. A boquinha tá vindo de novo, né? É. Boca de velha não dá, mano. Eu vou achar um apelido pra você, mano. Você não vai ficar impune. Você não é um bicho da goiaba. Aí é foda, cara. Você tá aqui mandando treinos, cara. Bicho da goiaba, mano. Amanhã tá todo mundo fodido. Não, vou chegar lá. Mas toda vez que você me elogia, eu fico feliz. Já sei. Uma vez que você me cumprimentou assim, ó. Eu lembro até hoje. Você falou, caralho, tá treinando mesmo. Eu fui pra casa, mano. Cheguei em casa, mal feliz, mano. Não, mas é bastante tempo de treino, mano. E eu sou muito regrado, muito chato, mano. Igual você. Eu gosto de tomar uma. Meu bagulho é tomar uma. Isso que eu não tenho fresco. Eu quero tomar uma, eu tomo. Uma e foda-se. Mas aí eu tomo certinho, mano. Mas o treinão dá pra sentir mesmo, mano. A traseira mais larga. Aromatizando já. Agora, eu preciso da ajuda pra perna, mano. Canela não cresce. Canela tem muito a ver com genética também, né? Porque canela já vem sendo desenvolvida até seus 21 anos de idade. A partir daí, a parte muscular dela, você consegue desenvolver. A canela em si é óssea. Porque ela tem pouca quantidade de músculo. Então ela não desenvolve. Canelinha de cachorro eu tenho, mano. Então o seu gastroquinê, meu mano, ele termina aqui, ó. É igual o meu, mano. Eu tenho a panturrilha, mas ela termina aqui, ó. Vai na metade da perna, né? Exato. Quem olha, mano, você pode ter uma puta pernona. A panturrilha é trabalhada, mas o cara olhou a sua canela, ele vai falar o quê? Puta canela, não treina a perna. Quando eu vou nos lugares, eu já vou de sunga, mano. Pra ver que eu tô num... tá ligado? Tô com um maluco dentro do shopping de sunga aqui. O homem vai pro shopping assim, ó. Ele abaixa, aí vai andando com a calça na pernazinha. Comecinho de fevereiro, mês 6. O homem vai tá lá, ó. Vambora, vou ter o peitinho, ficar... Não, você coloca aqui em março já, o shape é outro já, mano. Tá. Vai treinar sem camisa, anda na rua pelado, faz... Tô falando que ele gosta, não é à toa que eu botei lá. Você tá com 100 e... 98, 100. Nem 100? Nem 100, tá oscilando, sabe? 112 quilos assim, é um peso bacana pra você. É, viu? Tinha prato 110. Bem distribuído. Mas por que eu coloquei dois? Porque tem dois atrasados de inferior, mano. Pra membro inferior seu, você teria 100 quilos tranquilamente se você tivesse desenvolvido bem. Igual superior seus membros inferiores. Então o inferior tem dois atrasados. Mas aí, descobriu mais o problema meu, ó. Joelhinho aqui me fode. É. Mas pra jogar bola, ele vai, né? Ih, rapaz. Pô, descarga. Você já chegou ao máximo de peso no quanto? Cheguei a 109 agora, recente, que eu comi muito, né? Como eu sempre me vejo no alto rendimento, minha pele, né? Eu não me acho legal. A galera sempre falou, faz um off, faz um off. Eu não consigo fazer um off, off. Mas já atrapalha pra caralho, tá desse tamanho. Os roupas eu só faço, né? Só me mandar fazer, né? Por causa do braço. Quanto centímetro é o seu braço? 48. Fecha o tronco que fica certo, com uma roupa que eu compro normal, o braço aqui fica largo. Então pra ficar com o braço colado certinho, com o tronco bacana e com a cintura, você tem que melhor arrumar. Porque camisa, calça social, essas coisas que eu trampo também como deputado, tudo feito. Guardamento lá. Assinaram bolsa, anilha. É, inclusive a gente trouxe ideias pra você de plano de governo. Minha barra, minha vida. Auxílio DECA. Foi por causa do esporte? Foi. Foi por causa do esporte. E como eu já trabalhei como vereador também, uma época, eu acabei entendendo que existiam leis que a gente podia trazer pro esporte. E dentro da assembleia hoje não tem nenhum representante fixo só do esporte. O que eu fiz? Agreguei a bandeira 100% do esporte e coloquei em prática. Se você entrar no Google agora e escrever Felipe Franco, Bolsa Talento Esportivo, é minha lei. E a galera desse ano, que são atletas olímpicos, terão direito a essa bolsa. Foi muito difícil o estendimento disso pra minha rede social. Falar, ih caralho, mais um que não vai fazer nada e vai ficar aqui de boa. Mas a galera não sabe. Mas entrar no meu site, eu tenho vários programas, coisas que eu faço. É que eu não explano muito, mano. Sensacionalismo, irmão. Olha aqui o Franco. Eu não faço isso. Faz porque você quer mesmo fazer o bem. Mano, Deus me ensinou do jeito que eu tenho tudo hoje, mano. Retribui e você vai ter suas coisas, mano. Da maneira mais positiva. Já era, mano. Faz pelas pessoas, sem ver quem, mano. De coração. O resto vem de boa, mano. Fofinho, né, mano? Caralho. Isso mereceu, isso mereceu. É verdade. Merece uma saudação, né? Toma! Caralho! O cara deu um mau discurso sério, ele vai bater pra mim. Igual na sua casa aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma dessa aqui lá em casa. Mano, você tá feliz? Você vai fazer isso? Demais, mano. Eu quero levar aquilo lá embora. Você vai fazer sua primeira biopedância. É biopedância que fala? Biopedância. Natalho, eu sempre achei que eu falava errado. É assim, ao meu ver, eu tenho anácona, mas, cara, não é nada assim surreal. Algo que tem uma prática muito boa. A praticidade que ela te traz uma avaliação hoje pra você saber a quantidade de água no corpo, índice corpóreo, parte de gordura, parte de massa magra, toda é surreal. Só que nada, tipo assim, quando você faz prega, come nutricionista, na mão, adoro. Adoro, também faço. E eu faço avaliação visual, que é aquela que a gente olha e já sabe que tem que fazer. E também a de adipômetro, né? Eu tenho todos, né? Medição de peso concluída. Quantos quilos? 86.3? Sabe qual altura? Mano, 1,74, eu acho. Cuidado. Eu acho que é... Não, tô brincando. 27. O cara não sabe nada. Eu acho que é masculino. Identifica como uma torneira. Ixi, tá aumentando a porcentagem de gordura, hein? O que você tá fazendo agora? Você tá subindo de peso? Você que treina sozinho, eu nunca fiz nada. Eu tô treinando sozinho. Tá, mas tá subindo de peso? Ou tá secando? Às vezes sim, às vezes não. Ele sabe nada. Esse quadro aqui vai te salvar. Então, é o seguinte. Olhando a avaliação física aqui. E aqui, ó. Você tá com 86 na parte de quilo, né? Massa muscular esquelética aqui tá 39.4. E massa gorda de 18.2. Se você olhar assim na parte de análise da avaliação física, você tá com 18% de gordura. E uma quantidade de massa até que, entre aspas, relevante pra quantidade de gordura que você tem. E a parte de peso. Que você me perguntou, Fê, qual é o peso mais ideal? Eu não falaria só na relação peso. Falaria na questão de gorduras localizadas também pra você. Essa região sua abdominal, ó. É onde ela te crucifixa. E você tem uma tendência maior pra gordura localizada nessa região. A sua parte hormonal também te entrega nessa parte. Dá pra gente fazer um trabalho muito melhor, ó. Você treinou dorsal, ó. E se você relar nele aqui ainda, ó. Ele aqui, aparentemente, é gordura, mas misturado com água. Que você vê que ele movimenta, tá vendo? Agora, você vendo o seu visual, cara, pensando nisso, é diminuir o porcentagem de gordura aí. Na avaliação, você tá com 18, cara, pra mim, na boa. Se você baixar pra uns 10 de gordura aí já e manter esse peso, você pode ser 10 de gordura com 86 quilos que você vai ficar o dobro do tamanho, mano. Então, pra perder essa gordura, você acha que cardio? Eu não tava fazendo cardio. Você fizer isso, você... É, vai tomar no teu cu. A alimentação minha é boa, mano. Eu como muito bem. Eu como de manhã, 3 ovos com o pão na chapa ali, eu como... Vão na chapa? É. Vai na padaria, dá pra tomar esse cabelo na padaria. Me dê um pãozinho. Me dê um pãozinho, me dê um pão na chapa. Mete o requeijão e a manteiga, joga o bagulho. É pão francês? Não, não vira, mano. Tira o pão francês, mano. Não vou tirar. Tira o pão francês, tira a farinha, mano. Eu vou tirar, tira a farinha. Para de cheirar um pouquinho. Vai fazer, vai fazer? Não, ele tá te humilhando ainda. Eu não tô falando na teoria, tudo muito bonito. Mas se vocês quiserem fazer um trabalho mais específico, a gente monta pra vocês, pra vocês seguirem, tá ligado? Eu vou te montar já uns manipuladinhos, que é a fita terápica, tá ligado? É assim que começa, né? É a fita terápica. Será que deu igual a gente, porque tá suado? Exame, compre. Deu menos agora, 5.2. Bom, eu, ao meu ver, né? 5.4, 54 de massa magra aqui, pô. Já cheguei a 55, tá quase igual eu aqui, no mesmo peso. Tá tudo errado esse shape aí, maluco. Qual que é isso? Tá, mano. Não, não me engano. Não sei o saco. Não, mas tá bemzão, pô. O shape tá bem. Vai melhorar, vai melhorar. Não, vai melhorar. Com certeza vai dar pra dar mais puxada. Aqui é cerveja, aqui é cerveja. Dá mais puxada nele. Sabe por que não tá ruim? Por que acontece? A explicação dele é muito simples também. Região abdominal, na parte lateral, que segura a água. E membro inferior dele não tem nada, cara. Olha aqui, ó. Se você puxar aqui, ó. É músculo já. É o pele só que ele tem de gordura. Ah, é o músculo. Não trai a perna, ó. Olha lá, ele tem a divisão muscular, pô. Ele não tem gordura nenhuma em membro inferior. Olha lá. Olha lá. Não tá ruim, mano. Tá no caminho. Se você fizer esse projeto todo aí, ó. Olha a condição dele aqui, ó. Certo? Tá um pouquinho essa relação ombro, pra te dar mais esse volume aqui de tamanho. E diminuir mais a região abdominal mesmo, pra que você não fique com isso aqui todo igual, tá ligado? A ideia é aumentar esse flame e ficar mais em vez. Fica mais da hora também, ó. A gente vai chegar no final desse projeto como? Eu e o Júlio aqui, ó. Vai ter um quadro desse aqui. Porra, foi bom ter vindo. Eu mesmo descobri que o Gui, o Gui, você não tem o endócrino, o nutricionista, não tem porra nenhuma. Eu tenho que melhorar muita coisa também. Aumentar as doses. Bom que você vai criando, você vai passando lugares e absorvendo bastante formato. Exato. Então, cada episódio que a gente fizer, a gente vai descobrindo uma coisa pra melhorar. Se você quiser, a gente manda uma orientação aí, pra você não ficar sozinho. Quero. E pra fechar, é aqui, ó. Onde os caras gravavam e o Bambam ficava gritando igual um maluco. Porra, calma. Negante aí, por favor. Mais um. Mais, quero mais. Porra. Como é que você aguentava o Bambam? Bambam é terrível, mano. Bambam é terrível. É, e nós quer treinar com o Bambam também. Agora ele vai lutar, né? Vai apanhar. Vai apanhar. E o Popó tá puto. O Popó tá falando, tipo assim. Nunca levei pro coração. Essa eu levei. Eu, Big Brother, com a boneca de lata, tá irritando o Popó. Ele é louco. Chega! Enfim, vamos finalizar aqui o primeiro vídeo. Porra, obrigado, mano. Aprendemos tanta coisa em um único vídeo. Você que tiver perguntas, manda pra gente que a gente vai tacando essas perguntas aí no meio dos vídeos, nos próximos convidados. A gente volta depois pra treinar com o Fê também. Convidados também. É, indica quem você quer. Se quiser saber mais sobre treinos, vídeos, canal Fê Franco Pro é meu canal no YouTube. Fê Franco Oficial é meu Instagram. E é isso aí, mano. Se quiser também acompanhar a parte política, a Força do Esporte é meu Instagram. Quem quiser fazer uma consultoria igual a gente, iniciar aí com você, com a sua equipe, como é que faz? Pô, a gente tem um contato, né? Pode entrar pelo contato da Força do Esporte e vai direcionar pra toda... É porque assim, a gente abre vagas, né? Porque senão fica muita gente... Ou faz direitinho ou não faz. Então, enfim, contato que a gente vai organizar bacana. Espero que você tenha curtido esse quadro, essa ideia nova aí. E segue o Gui também. Ideia nova. Não tem nada de novo, né? Não tem nada de novo. Pra nós é novo. É novo pra gente, né? Nenhum do tipo que faz esse estilo de vídeo assim, tem o humor que a gente tem, mano. Tô procurando quem é bobo igual, tá ligado? Dá o like, se inscreva no canal. Os links do Fê estão na descrição. Segue o Gui também. É nóis. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo treino. É caralho. Vamos que vamos!